Em nome de Banca, J.A. Sportbacks, alô meu patrão terno, tamo junto meu filho, é nóis! Logo começando o dia ao amanhecer, eu me encontrava perdido Sem saber o que fazer, como reagir, soltar os meus sentimentos Meio tímido, acanhado, eu tentei fugir, mas a prisão estava dentro de mim Tudo que eu consegui fazer, foi compor esse pequeno refrão Eu sou o menino do interior, apaixonado 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 E essa vai especialmente pro meu patrão, Miguel Coimbra Vai, Carapajó, em nome de sacolão das verduras, meu filho Eu sou o menino do interior, apaixonado 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 Em nome de meu patrão Jagese, lá em Tucuruí Diagnóstico Digital, meu filho, é estouro total